Depois do resultado desse jogo, né, que desclassificou o CSA, torcedores invadiram o hotel onde o time estava jantando. O repórter Leandro Santiago traz essa notícia ao vivo pra gente agora. É com você, Leandro. Mais uma vez a gente falando desse tipo de assunto, né, Douglas? Ela está em confusão envolvendo supostos torcedores do clube, torcedores que aparecem com a camisa de uma das principais torcidas do CSA. As câmeras de segurança captam exatamente esse momento. Os jogadores, comissão técnica, estavam jantando após esta eliminação na Copa Alagoas, quando um grupo de torcedores entra no hotel, quebra a porta de vidro ali do hotel e começa a falar com os jogadores. Começa a gritar com os jogadores. Depois de um certo tempo, um deles chega a pegar uma cadeira, quebra no chão e depois saem rapidamente. Saem rapidamente. A gente não sabe o que foi falado, mas se sabe que é mais uma vez outra confusão envolvendo supostos torcedores, uma das principais torcidas organizadas. A gente entrou em contato tanto com o CSA quanto com o hotel pra saber se foi feito o boletim de ocorrência. Até agora a gente não teve resposta. Mas é aquela sensação de impunidade que eles também têm, né? Você pode ver nas imagens que ninguém esconde rosto, todo mundo vê as câmeras e mesmo assim fizeram o que fizeram. Depois daqueles acontecimentos como, por exemplo, aqueles torcedores do CSA que quebraram o carro de um senhor que estava no meio do trânsito e foi quebrado o carro só porque ele estava com camisa do CRB. Outros conflitos, aquele conflito que teve nas proximidades do Rei Pelé, onde um grupo de torcedores chegou a invadir uma casa. Aquele outro, na porta da torcida organizada do CRB, onde jogaram-se bombas, não se teve nenhum punido. Então, fica-se essa sensação de impunidade. Agora, a gente se pergunta o que precisa acontecer pra que se tenha uma atitude enérgica. A atitude enérgica não é proibir mais uma vez a torcida organizada. Porque como você pode ver nas imagens, ó, quando você proíbe torcida organizada, você está proibindo a camisa. Olha as imagens. Não é a camisa que faz tudo isso que acabou acontecendo. Quem provoca o grande problema é quem veste essa camisa. E quem veste essa camisa vai entrar dentro do estádio normalmente. Então, não adianta essa mesma medida de sempre, porque não resolve o problema. O que resolve o problema é punição e essa até agora não aconteceu. A gente espera que, pelo menos dessa vez, aconteça, né, Douglas? Porque de pizza, só na pizzaria. Já basta o que acontece no futebol.